Funcionários que foram demitidos da empresa responsável pela construção da trincheira ali da Avenida Leste Oeste com a Rio Branco fizeram um protesto hoje de manhã. É informação em tempo real na tela da TV Tarobá, aqui no Tarobá Notícia. Tempo real, agora de manhã, fresquinha notícia. Os ex-funcionários bloquearam acesso ao canteiro de obras, interromperam os serviços. Silvano Brito, então bora que eu vou falar com o homem lá na telona. Vem, 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 vem. Silvano, então quer dizer que as obras ficaram paradas. Já não gera transtorno, normalmente não atrasa. E agora então, fala pra nós, Silvano, o que aconteceu, o que deve acontecer e qual perspectiva de normalização. Tá com você. Diogo, a gente lembra que a obra já sofreu uma intervenção de ex-funcionários que bloquearam no mês passado. Ali, aquele lado da trincheira, bloquearam ali os caminhões, tratores, maquinários. E hoje foi feita a mesma coisa. E o problema é, eles alegam que estão com dificuldade de receber a rescisão, né? O dinheiro do pagamento pela demissão que eles tiveram. E aí impediram a saída desse maquinário hoje novamente. A CMTU havia dito a princípio que estava tudo normal. Só que a gente foi lá conferir e verificou que a situação não é essa. A gente lembra que essa obra, ela ainda está em 25% de execução. Ela começou em 10 de dezembro de 2020 e tem prazo aí de dois anos para ser concluída. Nesse período, essa obra que começou lá em 2020, a empresa já pediu dois aditivos. E o município concedeu um reajuste, um reequilíbrio financeiro de 2 milhões e 100 mil reais. Passando essa obra para quase 30 milhões de reais. E aí, esse impasse que foi provocado agora de manhã pelos ex-funcionários, que causou então essa interdição, não é um problema diretamente com o município, mas sim da empresa terceirizada com os seus ex-funcionários. A gente conversou com um desses trabalhadores que falou da situação. A manifestação dá-se primeiramente devido à rescisão do pessoal que saiu agora no último dia 14, que era para ser feito e não foi feito. E aproveitando que a gente está reivindicando o FGTS também, que não foi depositado. Eu fiz uma manifestação no dia 23 do mês passado, dei um voto de confiança para a empresa de 30 dias e não depositaram. Segundo o RH, falou que a rescisão do rapaziada estava caindo agora. Foi confirmado, já caiu a rescisão. Nós só vamos liberar o portão da empresa agora quando caiu o FGTS de todos que foram dispensados. E aí, essa manifestação é essa. Devido ao FGTS e rescisões que não foram feitas. Está aí então. A prefeitura está em dia, fez o reequilíbrio econômico, 2 milhões e 100 mil reais. Está tudo certo com a empresa. Agora, cabe à empresa acertar o que deve para esses funcionários, ex-funcionários, né? E retomar a obra que já está atrasada, Diogo. E retomar a obra que já está atrasada, Diogo.